Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre como ser fulgaz na nova temporada 40 do Free Fire. Tudo mesmo, melhores personagens, melhor rotação, melhor forma de pegar loot, é a melhor estratégia para ser fulgaz na nova temporada. Aqui quem está falando do ConoGamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Temporada 9 começou. Bora lá. Jouto. Meu, melhor estratégia. Uma das melhores estratégias do jogo, beleza? E a primeira dica é o seguinte. Você pode... Eu recomendo. Você fica na sua escolha. Mas, cara, eu recomendo fortemente que você venha ruxar no começo da partida. Porque depois a gente não vai ter tanta oportunidade pra ruxar. Porque a gente vai ficar a partida toda enfiado dentro do gás, meu amigo. Tá ligado? Então faz muito sentido. Eu não tô mais fazendo estratégia do gás sem ruxar logo no começo, beleza? Então eu já pego ali uns itens em top, claro, né? Primeiro tem que ter um ruxado é consciente, não é qualquer coisa não. Ah, cara, o calma não sabe. Pinei tudo e ele pinou nada. Beleza. Deu ruim? Agora eu vou em direção ao meu mapa, beleza? Olha lá, meu mapa tá ali. Como que eu vou chegar no meu mapa? Eu não sei, mas eu vou chegar lá, beleza? Eu sei sim como chegar, beleza? Vou pra você pegar seu mapa. Facinho. Basta você chegar em ele em qualquer lugar. Depois que você caiu, depois de ruxar, claro, né? Se aconteceu a mesma coisa com você que aconteceu comigo. É só você cair num lugar que tenha spawn de veículo. É, exatamente. Aqui, ó. Tem spawnzinho de moto. Aqui tem spawn. Aqui pode nascer qualquer tipo de veículo. E mais spawn. Aí, meu parceiro, você tem que jogar pra ver. Você tem que ver meus vídeos. Eu falo muito de spawn de carro e moto. Tem muito em factory. Aqui em Riverside também. Mas você tem que conhecer o mapa, meu amigo. Isso aí é coisa pra outros vídeos aí, beleza? Outro vídeo aí que você vai conhecer. Se você quiser também. Eu posso fazer um vídeo depois. Mas esse vídeo eu acho que não vai dar gel nenhuma. Não vale muito a pena fazer esse tipo de vídeo não, beleza? Cara, o negócio aqui mudou, cara. Mudou nada. Tem uns que ficam bloqueados. Tem uns que... Ah, tá. O que esgota, né, cara? Acho que ele volta depois de um tempo. Esses bagulho. Eu não vou mexer com isso, beleza? Porque isso não vai ficar a temporada toda. Aquele portal velho ali não vai ficar a temporada 40 toda. E esse vídeo é pra servir pra toda a temporada, beleza? Então, se você tá vendo... É... Agora ou outra hora... Ou no segundo mês de temporada, que não vai ter mais esse evento... Vai servir pra você. Coi, meu amigo. Que o bicho tá vindo. Treta. É treta, meu amigo. Por quê? Porque não tem como eu sair de moto dali sem micha, pô. Eu ia me rodar se eu continuasse andando de moto. Eu sou bobão aqui, andando aqui, ó. De moto na tua frente. Aí eu tive que cair na treta, meu amigo. Olha a velocidade que minha vida cura. Ai, se embora, rapaz. E a estratégia do Geyser é bom por isso. Cara, sua vida vai curar muito rápido. Porque aqui a gente só tem personagens de cura, praticamente. Tá ligado? Então a vida vai pros lares, meu parceiro. Você vai ficar com vida infinita. Curando toda hora. Pé de cura, pé de cura. Tá ligado? E é isso. Então, eu vou te passar agora a combinação. Mas você tem que se inscrever no canal, rapaz. Pra evoluir muito rápido nessa temporada 40. Eu quero te ajudar na temporada 40. Por isso que você tem que se inscrever, tá ligado? Você precisa me ajudar a te ajudar. Então se inscreva aí e ativa o sino para o perenão dos vídeos de Sam. Olha, é o seguinte. Mapa do tesouro. Cheguei. Mas eu já tô com o loot top marromapa. Ele te ajuda a pegar aquele loot zon de comer. Você ainda tem um quitão de prende, meu amigo. Que vai te ajudar você a ficar demais no gás. Esse quitão aí, beleza? Eu recomendo você gastar quitão. Só depois te gastar esses quitinhos, beleza? Só, meu irmão. Naquele momento mesmo de perrengue. Fida tá no zero. Aí você usa ele. Quando tá tudo sob controle, claro. Você vai usar o quitinho mesmo. O quitinho você sempre vai ajudar. Ele vai conseguir segurar. Beleza? Você vai conseguir segurar. Beleza, calma. O que eu vou fazer no gás? Claro, você tem que se jogar no gás. Você viu aqui que tá na primeira safe? E o reato é dentro do gás, meu amigo. Cara, no gás o bom é que você pode rotacionar e ir pra qualquer cidade que tiver interligada aí com o gás, beleza? Tipo aqui, eu tô aqui em Capital. Capital não é muito bom de loot. Eu vou pra Centosa. A Centosa é o melhor lugar que tem de loot. Eu sou besta. Eu vou lá pra Centosa pra pegar meu loot e fazer minha estratégia do gás lá. Por enquanto eu tô só passando pegando os presentes e pegando um negocinho aqui. Cara, eu vou pegar o loot todo na cidade e depois eu vou vazar aqui falando que a cidade não tem no loot. Mas, cara, pra mim sempre Centosa é a melhor cidade pra fulgaz. Pra mim sempre, cara. Aqui no Bermuda, pra mim não tem corrente, meu amigo. É outro patamar Centosa, cara. Pra doer essa cidade é boa demais. Lá tem loot que irado, meu amigo. Lá, se você quer realmente se entupir de loot, roda a Centosa todinha que não vai faltar nada pra você não, meu irmão. Se você não achar pelo menos um futreiro, uma troca, uma arma assim potente mesmo, ou uns 20 kit, o cara tá errado. Porque é Centosa. Claro, né? É muito grande. Você não vai conseguir lootear ela toda. Mas, cara, tem um lugarzinho que é o melhor pra lootear nela que a gente vai chegar lá. Eu vou te mostrar aqui o lugarzinho dela que é insano pra lootear, beleza? Cara, a moto sem micha não vai funcionar, meu irmão. Então, se você achar um carro bom de verdade, você pega tipo assaveiro ou carro esportivo, beleza? Essa estratégia, eu vou te falar a combinação, eu tô enrolando demais. Essa estratégia, cara, ela... Essa combinação, ela foi feita com carinho. Todos os personagens já atualizados, nova atualização, nova temporada, tudo melhorado. Cara, pra mim essa é a melhor, não tem jeito não. Pra você, claro, que quer ficar o maior tempo possível do Guys. O maior tempo possível é com essa estratégia. Mais fácil de usar, eu botaria Misha. Mas, claro, essa estratégia... Bora focar nessa estratégia que a gente vai ficar até a última safe. Com o Kami. Prepara, meu amigo. Prepara a caderno, caneta, pra anotar. Kami, Olivia, Ford e a Notora. Rapaz, cara, eu tô apaixonado por essa combinação, meu irmão. Não tem... Não é doido, né? Essa combinação aqui, ela tá destruindo. A partida, destruindo o Guys. Cara, o Guys, não tem nada. A Garena, finalmente, depois de um ano aí ferrando o jogador de Full Guys, agora foi uma atualização honrada. Uma atualização mesmo boa pra quem joga Full Guys. Essa atualização tá muito melhorado, fode. A Olivia. Cara, a Olivia se transformou, cara. A Olivia nunca foi desse jeito. A Olivia agora é uma das melhores personagens pra fazer Guys. o Guys, antes, não tinha Olivia no Guys. Ninguém falava, viu, Olivia, vai entrar no Guys. Tu vai botar a Olivia. Não existia isso, porque a Olivia só dava de usar em equipe, né? Você tá nem... Ai, o que tom do... Até que a ERA, tá usando o que tão, rapaz. Não é assim não, usar só os quintinhos primeiro. Beleza. Eu ia ter muito kit, beleza? Muito kit, muito loot. Esses presentes, eles estão realmente muito recheados, hein, bicho? Tu é, doido. Ah, presente top de aniversário, hein? Todo presente tem kit. Tipo, olha ali, ó, inalador. Cata inalador, tudo que for possível. E, cara, essa combinação, eu vou explicar agora por que que ela funciona tão bem pra você que tá no Guys. Cara, a Olivia, ela foi reformulada, como eu te falei. Agora, o que que acontece? Bora resetar o dano do Guys, que é outra parte muito importante que você não pode passar, beleza? Eu vou sair da safe pra resetar o dano do Guys. Você tem que fazer a mesma coisa. Saia da safe, fica um pouquinho lá fora, e depois volta. Eu vou te mostrar quando a gente chegar lá. Mas antes, bora falar sobre a combinação. É o seguinte. A combinação. Kami, é pra todo mundo sabe. Kami, ele é básico, o melhor de todos. O que tem que existir na combinação Full Guys. Pode, pode faltar o Kami, cara. Kami é a doutora. Pra mim, são os dois que nunca podem faltar. E a Lontreta? Já passei metade aqui, beleza? Já passei metade das habilidades. E a PED. Esperar o bagulhinho vermelho embaixo. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde vai aparecer, beleza? Esperar o bagulhinho vermelho. Você deve saber que é mais veterano. E aí, já é. Depois você volta. O Guys, ele fica muito agressivo quando você fica muito tempo dentro. Muito mesmo, o seu kit. Cara, começa a ficar perna. Pega. Ele não começa a rir nada de vida. O seu kit fica muito fraco. Isso é justamente o sistema Lagarena. Que eles botaram aí pra ferrar Full Guys. É, basicamente. Só que agora. Cara, essa combinação. O que que a Olivia tá fazendo? A Olivia, ela tá curando. O seu kit que cura normalmente 75. Vou passar um exemplo prático aqui. Pra você entender mais fácil. O kit, ele tá curando 75. Agora, ele cura praticamente 100 de vida. Só com a Olivia. Tá ligado? Você tá entendendo? É um kit. Ele agora tá curando demais com ela, beleza? E claro, cura é o que a gente quer pra ficar no Gastão Prato Cheio, meu amigo. Mas tu é doido. O jogador Fugaz é barriga cheia com essa nova temporada. Essa nova atualização, tá ligado? Então, cara. Fica muito, muito boa mesmo pro Guys. E o que mais? O Ford. O Ford curava 30 de vida, beleza? Quando você toma dano, ele já começa a curar a vida automático. Tá vendo aquele bagulho vermelho ali? Eu vou ter que interromper a combinação pra falar. Aquilo ali, ó. Você tem que esperar que aquele seisinho ali sumiu. Já era. Pode voltar pro Guys, beleza? É basicamente isso. Que é resetar o dano do Guys. Que é tão importante. Se você não fazer isso, você não vai ficar nem metade do que eu te falei aqui. Pode botar a combinação que for, meu amigo. Combinação mágica aí. Não tem combinação que vai fazer você ficar no Guys sem resetar o dano, beleza? Então, resete o dano e seja feliz. Tranquilo? É o seguinte. O Ford agora ele cura mais vida também. Agora, o Ford cura 40. Antes ele curava 30. Agora cura 40. Já era bom. Tá melhor ainda. Ele vai curar 40, mas não é só isso não. Ele vai curar 40. E por espaço de tempo. Tipo, a cada 20 segundos, ele vai estar curando seus 40 de vida. Cara, isso é muita coisa, velho. É muita coisa. Pode parecer que não, mas é sim, beleza? Juntando com o Kami, que claro, tem o HP dele, que tem o EP. Ele cura vida, 5 de vida por segundo. E a notora é que enquanto você está no carro, vai curar a vida também. Cara, meu irmão, isso é que é combinação. Quando você bota o Kami no modo HP, a sua combinação vai estar no potencial máximo, beleza? Quando você bota o Kami no modo HP e está dentro de um carro. Cara, esse cogumelozinho aqui, ele é muito bom para você ficar no Guys, beleza? Então, cata esses cogumelos, fica em cima de um aí. Que ele passa uns 10 segundos e uns 5 segundos curando sua vida. Cara, chegamos na última safe. Depois da última safe, aí cara, é praticamente impossível você ficar. Mas nós ficamos no Guys até a última safe. Já deixa o likezão aí. Isso que é combinação, meu irmão. Isso que é dica. Deixa o like, já mereceu. Não mereceu só dica? Claro que mereceu. Se você quer que eu continue trazendo mais dica porrada desse jeito, mais dica insana para você evoluir na ranqueada, deixa o like para eu saber se você está gostando, que eu vou continuar, beleza? E vou tentar, claro, melhorar cada vez mais para trazer as melhores dicas e estratégias para ajudar você. Cara, beleza. Chegamos no final da partida. No final, você pode escolher o seu modo de jogo. Vai rushar, vai tentar ficar um pouquinho mais no Guys. Cara, você está vendo que eu ainda estou conseguindo ficar na última safe, meu amigo. É a última safe, meu amigo. É claro, saindo um pouquinho e voltando, né? Saindo um pouquinho e voltando, a gente está conseguindo. Não, cara. Pô, cara. Meu amigo, o cara rushando de cross. Me deixa ir para ele. Não, 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 não. O cara vacilei. Ele está tomando bala dos outros mané ali. Tu vai tomar, meu irmão. Já era. Última safe é momento de você fazer aquilo. Foca, foca, meu amigo. Cara, agora comente aí. Guys, temporada 40. Palavra-chave. Comente aí. Você que está focado. Eu vou saber. Você que vai usar a estratégia do Guys nessa temporada 40. E para eu saber que você assistiu até agora, comenta. Guys, temporada 40. Guys, temporada 40, meu irmão. Comente aí. Eu mesmo vou comentar no meu próprio vídeo, meu irmão. Guys, temporada 40. Bora, bora, bora para cima. Cara, estratégia do Guys é uma das melhores. Não, 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 não. O gelo não saiu. Você vai querer também saber. Claro, né? Como pegar desafiante. Como você pode usar esse estratégia do Guys para pegar desafiante. Esse vídeo está na sua tela. Eu te mostrei isso. É o perfeito match para esse vídeo. Estou esperando lá. Fui. Fui.